O TERRÍVEL EDITORIALISTA DO GLOBO O editorial é intitulado, acredite você, Justiça no Rio acerta ao permitir a apreensão de menores sem flagrante. A sensibilidade incrível desse homem. E aqui a gente precisa de uma voz à altura. Editorial no Globo no dia 21. Por isso, fez bem o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Rodrigues, em revogar a liminar da primeira vara da infância da juventude e do idoso da capital que proibia a apreensão sem flagrante de crianças e adolescentes a caminho das praias. Repara só no absurdo da decisão. A apreensão sem flagrante de crianças e adolescentes a caminho das praias. Revogar essa desgraça aí é a única decisão sensata. Porque você já não pode prender ninguém assim do nada. Imagina criança e adolescente. Na decisão que atendeu a pedido do governo fluminense e da prefeitura do Rio, o Rodrigues argumentou que a ingerência judicial na formulação e implementação de política pública abre aspas e encerra inegável risco de lesão à ordem administrativa e à segurança pública. Além de comprometer a concretização do postulado da proteção integral de crianças e adolescentes no território da capital fluminense. Agora só pra repetir e enfatizar. O que eles estão dizendo é que proibir a apreensão de crianças e adolescentes sem flagrante compromete a concretização do postulado da proteção integral de crianças e adolescentes no território da capital fluminense. E é bizarramente impressionante como o Brasil sempre dá uma deixa pra gente lembrar da macabra coletiva da Polícia Civil do Rio depois da chacina do Jacarezinho. Eles afirmaram que a operação com mais mortos na história do Rio de Janeiro foi feita pra salvar as crianças do tráfico. Essa investigação começou com essa questão das crianças sendo aliciadas. Qual o acompanhamento? Eu sei que não é a função da Polícia Civil, mas vocês conversam com outros órgãos, defensoria, que seja, mas pra acompanhar essas crianças. Se o objetivo era tirar essas crianças da mão do tráfico, como ficam essas crianças agora? Obrigada. Aí, nesse tempo aí, um assessor de imprensa vai indiscretamente até a mesa da coletiva, fala longamente com o policial. Durante esse tempo todo aí que vocês estão ouvindo, tá rolando isso no fundo. Afinal, é uma pergunta muito difícil, né? O que você vai responder pra uma coisa tão difícil assim? É, bom, acho que essa pergunta você deveria fazer pra defensoria, não pra gente. E essa foi a resposta mesmo depois do assessor ter ido lá. E na coletiva fica meio aparente que não é muito com as crianças que a polícia tá se importando, não. Então, assim, a gente fez o nosso papel lá hoje, que era cumprir os mandatos de prisão dos traficantes que estão aliciando menores, praticando toda sorte de crimes que eu já elenquei aqui. Agora, o que vai ser feito com essas crianças, isso, principalmente essa questão de acompanhamento, se for criança, conselho tutelar e etc. E também, se tem alguma coisa com a defensoria, você tem que perguntar pra defensoria. Então, tudo bem. Mas a gente tá se perdendo, vamos voltar pra brutal decisão do TJ. Doctor Pedante, volta aí. As apreensões não violam, segundo ele, o direito de ir e vir. Se o Brasil fosse país sério, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Rodrigues, seria severamente punido. E nunca mais ia presidir uma sessão do TJ. Como que apreender pessoas sem flagrante, e não é numa situação de exceção tipo a pandemia, não, hein? Normal, a pessoa tá indo à praia. Como que isso não viola o direito de ir e vir? Não se desconhecem injustiças, preconceitos, falhas e excessos praticados por policiais na abordagem a adolescentes e jovens. Isso não diz respeito apenas à praia. Trata-se de um problema que merece ser debatido pela sociedade. Na ação que motivou a decisão, o Ministério Público questionou a motivação dos agentes da lei. Segundo o MP, jovens relataram ter sido levados para instituições de acolhimento sem qualquer explicação. A explicação talvez fosse essa aqui, ó. Você é negro? 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 E apenas um de oitenta e nove casos analisados pelo MP constatou-se motivo para acolhimento. Pois é, senhoras e senhores, um de oitenta e nove. E mesmo assim, por algum motivo, o terrível editorialista do grupo disse isso aí, mas concluiu dessa forma que vai seguir. Todos esses aspectos devem ser levados em conta, mas não se pode perder a noção da realidade. Ele mesmo diz que só um em oitenta e nove casos era justificado. E a conclusão é que não se pode perder a noção da realidade e a gente sabe o que isso significa. O que o editorialista do Globo está fazendo é justamente perder a noção da realidade. E o que vai a seguir é uma das frases mais absurdas que a gente já leu num jornal. Se a polícia só puder agir em casos de flagrante, estará impedida de atuar na prevenção de crimes. AQUA MERDA, PORRA! Porra, que a polícia faça policiamento ostensivo que acompanhe pelas câmeras, caralho? Ou então prende todo mundo logo. Se é pra tomar uma atitude absurda, quando todo mundo estiver preso não vai ter mais crime. O Estado alega que adolescentes só são apreendidos quando desacompanhados e sem documento. 1 de 89, mas o Estado alega. E o editorialista do Globo não consegue perceber o absurdo.